Vamos lá galera, vamos abrir aqui o nosso WhatsApp Web, né, sem QR Code. Você vai abrir o seu navegador e vai digitar aqui na barra de pesquisa, né, WhatsApp Web. Pronto, galera, e clica aqui nesse primeiro link aqui, ó. E chegando aqui, galera, você vai precisar usar o seu celular, né, caso você esteja com sua câmera traseira quebrada, com defeito, alguma coisa, e você quer logar no WhatsApp Web pelo QR Code, é muito simples. Você vai abrir o seu WhatsApp, clica na parte superior, três pontinhos, e vai em dispositivos conectados. Galera, se você quiser também saber, né, como tirar print de foto, né, inteira de seus contatos aí, ó, no vídeo novo que eu fiz aí, ó, vai estar na descrição, beleza? Voltando aqui, galera, ó, dispositivos conectados. Você vai conectar um dispositivo, clica aqui, ó, embaixo, ó, conectar com o número do telefone. Do mesmo jeito, você vai clicar lá no seu computador, ó, conectar com o número do telefone. Aqui você vai estar colocando o número do seu telefone lá na telinha, ó, galera, você bota o de vocês aí, com o DDD, né, 71, que eu sou de Salvador, e o número inteiro com o 9 na frente. Pronto, clica em avançar. Agora, cá no meu celular, eu vou clicar em conectar com o número de telefone, e vou colocar aquele código que apareceu na minha telinha lá no web, galera, ó. Tá tudo lá, só você digitar aqui embaixo, ó. Espera ele conectar, e tá aí, ó, já assiste o vídeo novo que eu deixei aí na descrição pra você, valeu?